Bem-vindos de volta a... Vamos jogar Final Fantasy VII e vamos para a revelação de toda a verdade sobre Cloud HA! É isso que aconteceu Cloud era um daqueles soldados que vieram junto com Sefrut e Zack Você estava lá Eu gosto dessa parte Você estava me observando, cuidando de mim Sim, eu lembro Hum, então era você Ei, Cloud Se você está se sentindo doente, tira a máscara Sim Ok Sim, sou eu Eu nunca cheguei a ser membro da Soldier Esses soldados com roupa azul Eles não são da Soldier Eu deixei minha cidade na Tata Perdi o diálogo Eu estava tão embaraçado Eu não queria que ninguém me visse Ah, ele entrou Colocou a máscara de volta Eu explico sobre a Soldier mais pra frente Como você se sente falando para o Cloud É a sua primeira vez na sua cidade natal Ok Certo Eu O soldado caído Era o Cloud Você veio Você manteve a sua promessa Então você realmente Veio quando eu estava encrencado Desculpe Eu Não cheguei mais cedo Está tudo bem, Cloud Ok Sephraot com Alguma coisa na mão Típico de você A cabeça da Genova Ok O Sephraot não parece bem Mas Está andando Cloud Mate Sephraot E lá vai o Cloud Sephraot Sephraot É até burro Chamou a atenção nele pra que Não Force A sua sorte É isso que ele fala Na versão Playstation 1 Que fala só Não force Não pode ser Toma Bonitão Você acha que eu sou Molenga? Ha Boa Cloud Ou seja Cloud Um soldado raso Salvou o dia Cloud Então Isso é adeus Tifa Até nos encontrarmos Novamente E Fusão Todos os Eus Do Cloud Vão se fundir E ele vai recubrar A consciência Inclusive Falta um Que é este cara Em cima Desagradável Esse apita Eu Na edição Eu vou diminuir Esse apita Muito Muito ruim Ok Você tem o comando Da Tifa De novo Cloud Agora ele está Solid De novo Deve ter recobrado A consciência Tifa Cloud É você De verdade Não é Sim Tifa Nos encontramos Novamente Seu Idiota Você ficou Nos preocupou Gá Cloud Você está bem Vós Eles Eu vejo Estamos no Lifestream Não estamos Todo mundo Está esperando Vamos voltar Cloud De volta Para todo mundo Sim Eu acho que sim Vamos lá Tifa Vamos para casa Ok O grupo Inteiro Aqui Sim Está tudo Todo mundo Aqui Yo Você está bem Tifa Barrett Você voltou Eu Cloud Onde ele está Está ali Não se preocupe Conta ele Ele é Durão E está olhando Para as pernas Da Yuthi Hein Barrett Eu Quando eu estava No Lifestream Eu vi o verdadeiro Cloud Cloud Quer dizer Eu não realmente Encontrei ele Cloud Se encontrou Por ele mesmo Certo Eu sei Eu não deveria ter duvidado Mas eu não posso Ganhar contra vocês Você é uma Dummy Tanto Sei lá Pessoas Tem muitas coisas Dentro delas mesmas Tantas coisas Que eles Que elas Não podem esquecer Estranho Não é Yo Tifa Para com isso Tifa Todo mundo Me desculpe Eu não sei O que dizer Não diga nada Cloud Tudo que você Esteve fazendo É se desculpar Eu nunca estive Na Soldier Eu inventei Aquelas histórias Sobre o que aconteceu Cinco anos atrás E sobre eu Ser um Soldier Eu deixei A minha vila Procurando por Glória Mas nunca cheguei Na Soldier Eu estava muito Envergonhado Por ser tão fraco Então eu vi A história Do meu amigo Zack Então eu criei Uma ilusão Para mim mesmo Eu fiz o que O Inventei O que eu tinha Feito na minha vida E continuei A brincar Com essa charada Como se fosse Verdadeira Ilusão Bem Uma ilusão Bem forte Fisicamente Eu fui construído Como alguém Da Soldier O plano de Roger Era clonar Sefrut De clonar Sefrut Não era tão difícil Eu fui feito Pelo mesmo Procedimento Que eles usaram Quando criaram Os outros membros Da Soldier Vocês vejam Alguém na Soldier Não é simplesmente Exposto a Energia Mako Seus corpos São realmente Injetados Com células De Anova Para bem ou mal Apenas os fortes Podem entrar Na Soldier Não tinha nada A ver com a Reunião De Anova Mas pessoas fracas Como eu Se perderam Na coisa toda A combinação De células De Anova A forte vontade De Sefrut Minha própria Fraqueza Foram que me criaram Todo mundo Saibam Que Eu sou Cloud O mestre Do meu próprio Mundo Ilusório Mas eu não posso Ficar preso Na ilusão Mais Eu vou viver Minha vida Sem fingir Você bagunçou Tudo Cloud Isso quer dizer Que você não Será diferente De antes Né? A propósito Cloud Para onde vamos Agora? Não me diga Que você vai Abandonar o barco Eu sou a razão Por que Matter Está caindo Sobre nós É por isso Que eu Tenho Que fazer Tudo em meu poder Para lutar Com essa coisa Bom Então você vai Continuar Lutando Para salvar o planeta É como você Sempre me disse Barrett Oh Isso quer dizer O que? Eu não entendo Não temo Não tem como Sair do trem Haha Certo Ok O que aconteceu? Cloud Não entrou na Soldier Ele era um soldado Raso comum Soldier tem Três classes Que inclusive A gente enfrentou A gente enfrenta Soldados normais Soldier Terceira classe Segunda classe E tem a primeira classe Que é o Seffert Zack E alguns outros E Aí ele ficou Como soldado raso Ele foi para Nibel High Como soldado raso E ele salvou o mundo É Eu acho bacana Aquela cena Em que ele tira o capuz E mostra Quem ele é Porque Apesar dele ser um nada De ele ser um fracote Ele foi lá Salvou a garota Que ele ama É Salvou o dia Matou o Seffert E deu tudo certo Ainda por cima Certo Tem um monte de coisa Que eu gostaria de fazer Ainda nesse vídeo Você pode voltar Para a Mida Ou eu vou ignorar Basicamente Todo mundo Exceto Uma coisa importante Que eu preciso Visitar Que é aqui Aquela louca Que a gente viu Quando a cidade Estava normal Não Droga Agora você Que eu queria falar Você Bem-vindo O dia finalmente chegou Seu dia para comprar Ok Ok Ela tem Básicamente O que você quiser Ela tem As armas E outras coisas Ok Estou bem quebrado Eu vou comprar Uma Crystal Zord Crystal Glove É Vou comprar Uma Crystal Glove Para ti Só Obrigado Volte de novo Ok Tem os médicos Aqui Você provavelmente Não lembra Mas Você sabe Aquela garota Que observou você Por tanto tempo Que você Estava doido Melhor você ser bom Para ela Se você não for Você Lamentará Acredite Bom De todo modo Olha como está tudo terrível Por que você não descansa Por um tempo Ah Pode ser Ok Perfeito E você Hã Você Como você Superou O envenenamento É Absolutamente Fantástico Eu sou feliz Eu sou feliz Parece que você tem amigos verdureiros Você pode ver por você Mesmo que as coisas Como as coisas são Mas pelo menos Ninguém ficou seriamente ferido Somos apenas Infelizes Aqui Aqui Não Não Pronto Certo Certo Você pode comprar acessórios Com a mesma mulher Pode comprar itens Matérias Não é nada demais Ok Agora vamos 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 primeiro para a bone village Essa cratera nova Enfim Enfim Bom village Faz o seguinte Você pode chegar mais perto da cidade Quando ela está Com floresta E entra-se Ok Arpa lunagem Encontrei Vamos começar a cavar Hã Bons tesouros Tá bom Não precisa colocar ninguém Eu vou Fazer uma busca Aqui Mais ou menos Mas não coloca ninguém Estoura a bomba E coloca alguém para Cavar aqui Beleza Depois que o cloud volta para o grupo Várias coisas se abrem E eu vou mostrar Algumas dessas coisas Chave para o setor 5 Era exatamente isso que eu queria Com isso poderemos voltar para Midgar Mas antes Temos Coisas para fazer Em Nibelheim Certo Primeiro de tudo Quarto da Tifa Ok Precisei fazer uma coisa Aqui Certo Vamos para o piano Ah Sim Vamos tocar Eu lembro Ok Deu certo Eu vi essa melodia antes Eu toquei bem O que eu vou deixar na descrição do vídeo O que você tem que fazer Tanto Playstation 1 Quanto PC Na verdade PC é só você Traduzi Para Para o Playstation É só você traduzir O que está no PC Para Playstation Cancel é É X Switch é Quadrado E etc Eu vi Essa música Antes Ah Espera um minuto Tem alguma coisa dentro Da partitura Tifa O que aconteceu com a nossa cidade Foi uma ilusão Ou um sonho Não Não foi nenhum dos dois Eu lembro de tentar Tirar as pessoas das chamas Mas não ter forças Queimando com raiva Eu fui para o reator Matar Sefrut Mas ele Eu não encontrei ele em lugar nenhum Ao invés disso Eu encontrei você Caída Lá dentro Eu Senti que salvar você Era mais importante Do que ir atrás de Sefrut Lá tinha outros Que ainda estavam vivos Mas eu fui apenas capaz De salvar você Enquanto eu estava saindo Do reator Tropas da China Estavam chegando Eu lembro de um cientista Chamado Rojo Estava encarregado Ele ordenou que as tropas Reunissem todo mundo Ainda vivo Para o experimento Eu não sabia Que tipo de experimento Ele estava falando Mas Eu não estava Disposto a deixar eles Fazer isso Com a minha mais cara estudante Coloquei você Nas minhas costas Eu fui para Para as montanhas Eu usei a magia de cura Em você várias vezes E comecei a ir para Midgar Procurar por um médico Eu não gosto da cidade E a minha magia de cura Não estava ajudando Eu decidi ir para Midgar Para encontrar um doutor Que eu pudesse confiar Sou preocupado com você Mas eu não posso Acalmar as coisas Por muito tempo Você se recuperou bem? Você está bem? Me pergunto Quantos anos se passaram Desde então Eu voltei para a cidade Mas eu não posso acreditar A cidade inteira Está de volta ao normal Exceto pelas três pessoas Com capas pretas A cidade Foi destruída pela Shinra Alguma coisa assim Eu não sei o que é Rix Mas eu não vou Atrás deles Você pode achar Que eu estou fugindo Deles Mas não é isso Mas é apenas que eu não quero Nada com a Shinra Mas Sinto que o tempo está acabando Eu tenho certeza Que você vai encontrar Essa carta E esse presente é para você Deve ser útil Não posso pular mais Mas eu espero que você continue A melhorar suas habilidades E lembre o que eu ensinei a você Para mim é mais precioso Estudante Zanga Final Heaven Que é o Limit 4.1 da Tiffin Beleza Ok Agora vamos para a mansão da Shinra Ah meu grupo Eu estou com É Eu estou com Cid e Tiffin O motivo disso vai ficar claro Mais para frente Não é nada De muito importante Mas tudo bem Acho que aqui na mansão da Shinra Vai ter uma cena Não tenho Absoluta certeza Ok Vamos direto Para o que interessa Deve ter uma ou duas Batalhas aleatórias Por aqui Ok Vamos seguir Temos que ir até fundo No porão da Shinra Passo por essa tela Por essa também Ok Realmente tem uma cena E lá vamos nós Ok Dois tubos Um com o Claudio E o outro com o Zeque Esse cara parece meu zumbi Ei Essa é a sua comida Ah ele está carregando Uma bandeira Certo Parece um zumbi Com as mãos para frente Ok Irk Pau Ha Ok Vamos libertar O Zeque libertou o Claudio Tá vendo se está vivo Não Está levantando O Claudio E vai destruir tudo Você vai matar o Claudio Ou nenhuma das duas coisas Nenhuma das duas coisas Ok Vamos embora Ô Claudio Você está mal Hein Meu Ô Ali Coloque isso aí Cheira um pouco Mas Não reclame Você parece bom Com isso Bom Ok Yo Velho Chegamos em Midgar Ah Cala a boca Você está com sorte Que eu te dei uma carona O que vamos fazer Assim que chegarmos em Midgar Eu sei o que eu vou fazer Eu vou para um lugar Que eu possa É Ficar por um tempo Não Espere A A mãe vive lá Também É Acho que Isso é Isso é ruim Sim Vamos ter que mudar os planos Hum Não importa o que eu faça Eu preciso de dinheiro primeiro Ei Quero começar um negócio Agora O que podemos fazer Ei Claudio Acho que tem alguma coisa Que eu Poderia começar Boa É Ei Velho O que você acha Que eu seria bom O que você acha Que eu seria bom Você estava falando Você ainda é jovem Jovens Podem Tentar Qualquer coisa Você tem que Pagar suas contas Enquanto é jovem Vá lá fora E olhe O que você realmente quer Tentar tudo Isso é fácil Para ele dizer Ok Ei É claro Eu tenho Mais cérebro E habilidade Do que a maioria Dos caras Isso resolve as coisas Eu vou me tornar Um mercenário Sim Obrigado Pops Ei Mas Você não ouviu Nenhuma palavra Do que eu disse Squid Eu vou me tornar Um mercenário E é isso Coisas Entediantes Coisas Perigosas Tudo por dia Eu serei rindo Então Claudio O que você vai fazer Não Espere Você entendeu tudo errado Apenas brincando Não vou deixar você assim Somos amigos Certo Mercenários Claudio É isso que seremos Entendeu Claudio Bom Outras coisas Que você pode fazer Assim que o Claudio Voltou para o grupo A Gold Saucer Reabriu Você pode Fazer corridas De Chocobus E na Battle Square Conseguia o limite 4-1 do Claudio Você já podia antes Mas Enfim Só que eu vou deixar Essas duas coisas Para o final Antes de ir para a última Dangle Eu faço isso Ok Zack parece que está Encrencado aqui Ouch Pegaram ele Ô louco Desnecessário né Soldado O que fazemos com ele Esqueça ele Deixa aí Ok Começou a chover Essa cena aqui Aparece com Mais riqueza de detalhes E mais dramaticidade No Crysis Core Que é o Um jogo de Final Fantasy 7 Para PSP Ok Claudio pegou a espada Do Zack E levou as mãos Ao céu E aqui está Midgar Certo Ok De volta Acho que não tem Mais nada Para fazer Vamos ver Aqui nos fundos Aqui nos fundos Acho que só vai ter Umas É Nada de mais Bom caras Eu vou fazer um corte Tem mais algumas Coisas Para se fazer Ok Dois escaparam Para mim Mas aqui eu não vou Não vou ler Todos esses relatórios Aqui Ou vou Bom Já li Só não falei Em voz alta Tem mais uma coisa Que precisamos fazer É Não dá para ver Mais coisas Do que isso Bom Fazer um corte E vamos para Midgar Certo Aqui estamos Midgar Entre Para cá Porque Por onde você vai sair Certo Temos Esse cara aqui Vai reclamar Que perdeu a chave Em algum lugar Deve estar no Sítio de escavação É nosso agora Com a chave Que você conseguiu Em Bonnie Village Você pode voltar Para Midgar Aeris Mas é só o fantasma Ela não vai desaparecer Não vai desaparecer É Acho que na versão PC Eles mudaram Porque Playstation 1 Ela Fica aí Ah Agora sumiu Beleza Agora Tem uma coisa Que eu gostaria De fazer Aqui Vamos para Wall Market Revisitando Velhos caminhos Para quem não lembra É este o caminho Que você tem que seguir Certo Sem batalhas Relatórias Duas coisas que eu vou fazer Uma eu vou mostrar A outra não Porque eu estou sem dinheiro Você pode comprar Por 129 mil Guil na Loja de armas Do cara que fica na direita A loja de armas É na Segunda tela Subindo aqui Não, não Não quero ficar Você pode comprar Por 129 mil Guil Um acessório Que aumenta A chance De você roubar Um item Ahn Deixe-me ver Isso Aqui está o motivo Pelo Sid Estar aqui Não para ele Resolver isso aí E tudo mais Mas para ele dar Uma bicuda Na máquina Deve funcionar Agora Vai Tente Só porque Com Sid As coisas Ficam mais Engraçadas Você consegue O item De todo mundo Sid O que você fez? Não fique Bravo Você vai ficar Com rugas Ei Alguma coisa Está saindo Certo Premium Heart Essa aqui É a melhor Arma Para Tifa Além de Ter esse Aumento De ataque Quanto mais Quanto maior Limite Ela tiver Mais ataque Mais dano Causa E tem 8 slots Mas não tem Crescimento de matéria Então eu não vou utilizar Certo Esse vídeo Eu acho que ficou Um pouquinho longo Que nem o anterior Então vamos Encerrá-lo Logo por aqui Então Obrigado Para assistir E até a próxima